Olá pessoal, aqui é o Jesmer, vou mostrar para vocês agora essa exclusividade que chegou aqui para nós Honda CB500F 2023 Isso mesmo que você ouviu, esse já é o modelo novo, já com algumas alterações aí que modernizou, inclusive isso aqui que eu estou te mostrando agora Suspensão invertida, freio duplo na frente, disco duplo Ela já vem com a breagem deslizante, setinhas em LED e ela, setinha agora dianteira fica ligado como se fosse uma lanterna aí, já fica ligado de fábrica E ela tem pisca-alerta também, né? A moto é 2023, 22-23, acabou de tirar zero Está aqui ó, pisca-alerta Está com apenas 183km Está aí ó, praticamente zero Não do nada, só documentou Trouxe para cá Os pneus estão zerinhos Essa moto eu fiz questão de nem mandar para o lavar jato Só lavamos aqui, tirou a poeirinha, só que tinha A zero, a zero, a zero, a moto não tem um detalhe qualquer, tá? Documentada já, emplacada 2023 Garantia de 3 anos da Honda, só mandei as revisões lá Ó, faróis em LED CB500F 2023 Ó os pneus aí ó, zeros ainda de fábrica Chegou nem a sujar ainda, hein? Ó o detalhe das bengalas aí ó Os cilindros douradinhos Ficou lindo, hein? Linda a moto, muito bonita Paneiozinho todo digital Vamos dar uma partida nela aqui ó Paneiozinho de gordo, marca média Aí ó Trip E a moto com a rotação digital também Ótima moto Média cilibrada Uma moto bem econômica Uma mecânica muito confiável Uma moto leve Fácil de dirigibilidade Show de bola Ah, um detalhe Diferente também que veio nessa modelo 23 Essa capa aqui ó Olha aí, tem essa capinha Por fora da tampa do motor E pra cá Jesner Motors, Avenida São Paulo 819 Jardim Dona Regina Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo Financio Até 100% dependendo do seu score Pega o seu moto maior, menor na troca Trabalhamos com carros aqui também, tá? Vem com seu carro, podemos fazer negócio Aqui nós temos várias opções de motos E carros Ó Pra cá Jesner Motors Qualidade e confiança Você encontra aqui E aí